Pega-se pão e para provar Que no deserto tu estás Aciduando de mim Que o caralho não vou me lançar Que o santo é o seu lado é o meu poder Não é preciso ver, porém que nós pegamos para o seu reino Não toca a nossa caminhão Corando de tradeiro e pôr no mar Palácios que pesa Só o mundo é certo que o pai passa Por isso resistindo estou E o mundo é o meu poder Não toca a nossa caminhão E o mundo é o meu poder Alimentar E se adorar é o que isso Cesar de te ver eu vou Não vou perder a guerra E te louvarei Meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje esteem E esse deserto vai chegar O Senhor está cuidando Amém